Oi, tudo bem? Estou aqui conversando com este ratinho. O ratinho, você sabia que você pode voar mais alto do que uma árvore? Não, as árvores não pulam. Não gostou? Oi, pato. Tudo bem, pato. Oi, pato. Você sabe o que o pato disse para o outro pato? Estamos empatados. Fui embora.